O que é isso? Tem um caindo à esquerda do back Tem um lá em cima, Xablau Em cima de tu Ó velho, tá bem alto ele Aham Todo torrentinho na caída Aparece o back? Aparece na temporada passada Nessa temporada tu tá bem? Tô bem, tô bem Peguei o chupe, tem um cara comigo? Tá difícil cara, ele acha Maru Gostei desse fuzilzinho aqui Desse rifle de com mira aqui Ah, aham Pra longe vai bem Agora pra perto, parece que tá longe É o do capítulo 1 É o do capítulo 1 Esse rifle é o... É o que a luneta tem uma tampinha na foto Eu lembro que eu não usava essa porra Eu achava muito... Mas é que tudo é do capítulo 1, Martino Não Tem item do... Tem item do capítulo 2 também A pump não é o design antigo A pump é o... Ah não, não Eles remodelaram todas as armas Pois é Eu achei que ia voltar tudo O bagulho antigo Eles fizeram algumas alterações Eles remodelaram o mapa também né Esse aqui é gráfico de agora É mais ou menos Porque mudou a engine Mudou o mapa Aí então não tem como eles colocarem exatamente o que era Pois é Mas se voltasse a engine Uma antiga né Mas os caras nem devem trabalhar mais na antiga Tá bom Vou trabalhar novamente Me dizer que tá bom Tem chupe aqui ó Ai... Chupezinho Chupe chupe Cipadinha dos cria né Xavó Ó o poque novo aqui É o porta... Caralho Uma SMG roxinha? Aí sim Lugar interessante pra loot Foi eu que dei sorte agora Tu quer bolinha Xavó? Achei Esses negócios aqui de atirar... Tá falando disso aqui que vai ao lado pro outro Aí ele compra? Carna Não... Que a gente fica... Que vai em cima dele Carrinho de supermercado Tipo a troleza só que tu fica... Não... Chup 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 cara Eu falei? Não cara... Marcou aí cara... Vai pro lado e pro outro Tá comigo cara? Tô no drop aí... Tô no drop aí... Ih... Sumiu... Ah... Olha que bosta... Sumiu meu shield... Coisa boa... Ah... Pegou... Tô pagando imposto agora? Tô pagando imposto agora? Tô pagando imposto agora? Tô pagando imposto agora? Olha que bosta... Cadê? Deixa... Deixa... Ah... Ah... Eles tiraram o prédio principal do Torres Tortas né? É a Trump Tower É... É questão política Ah... Ah... Naquela época o Trump não fazia merda né? Triste... Na verdade sim né? Faz isso... O Trump não... Não era política ainda... Hum... É isso aí também... Ó... Achei que tu tinha batido na árvore... Não, não... Parei mesmo... Olha... Quem tá com a Buggyug sou eu agora... Tá com a Buggyug, mec? Ah... Fica o pouco com o cara, mec... Ah... Nossa... O monocul... Ah... Tá se mexendo normal, velho... O rolante nem vira... Não é isso? Aqui... Tô em todas... É aqui ó... Aí ó... Como é que me largaram né? Fica aí, Becker... Você bota, Becker... Botecão, botecão... Ah... Deu 45 no crânio, viado... Toca essa arma aí, viado... Eita porra... É boteco ou não é? É não, viado... Não é não... Ah... Eu me dancei... Xablau... Ah... Ai, cara... O cara tava quebendo a parede, viado... Parecia... Eu não matei... Eu não matei ele... Porque eu acho que era a morte... Que bom... O cara quebendo a parede, viado... Parecia o golpe, viado... Não, ele parecia um boteco... Muito boteco... Que loucura, viado... Eu olhei pra ele e nem matei... Caralho, que merda... Que loucura... E aí, Matriama... Falta quanto aí? Puxa... Que coisa boa... Olha aí, cara... Tu é o rosa agora... É porque o Merchandre entrou... É o pessoal do PC que bugou... Sobre o motivo... Baixou um pouquinho o volume... Caralho... Mas não lembro de eu ter bugado aquela vez... Eu acho que não... Eu acho que não... Não entre... Entrei... Ah, esses barulhinhos antigos... É muito rico... Tem mais... Oh, Becker... Caiu um cara aí em cima... Puta, merda... Caiu em cima do bagulho dele... Quando tu jogava... Tu já chegou a jogar o capítulo 1... Não foi, Matriama? Cheguei... Essa... Metralhadora leve aqui... Que parece uma... Uma Rambão... Boa, boa... Ela é usada como AR... Ou usada como... Uma metralhadora... De SMG? Qual é o nome dela? Metralhadora leve... Metralhadora leve... Então... Matriama... Matriama... Caiu, o carrinho de culpa... O cara quebrou o bagulho... Pra entrar dentro da casa... Não fazia nem sentido... Não... Tô na minha... Se ele não dançar aqui... Eu dansei... Entra aí, Becker... No carrinho... Eu pago por aqui... Tem um pouco de loot aqui, né? Ai, não sei... Primeira vez que... Oh... Deixa eu ver... Pistolia silenciada... Pistolia quando lançaram... É muito legal... Ah, silenciado? É Pera, acho que eu nem vou jogar de 12, velho Tô indo com o Becker ali Tem cara aí? Tem ali embaixo, tô vendo ele se tratando Tá no container ali, Becker, não sei como é que marca Tá no container Ih, esse aqui também é foda Tá em cima aqui Ah, não, tá embaixo Tá embaixo Mas aí Tinha mais, tinha dupla deles Tem um Rocket aqui se alguém quiser Caralho, eu vou QP1, velho Fala aí, vai querer, senão eu vou pegar Pode pegar Não, tá, vou pegar Eu aceito a 12 Não, não, você veio comigo Tem 12 ali dentro Vai ter outra aqui, ó E acharem uma Granadeira ou assim E a dupla dele? E a dupla dele? Não sei não Tem uma 12 azul aqui, ó Só o bar aí na frente, Martínez Oi? O bar ali, ó Daí, segura aquela mão, dá pra mim daqui Olha o bar ali, olha o bar ali, olha o bar ali E aí Tá no container Tô indo lá Tinha da merda, era isso Caralho, pegou a fenda Aham, é dois, é dois Só dois? Só mesmo Só indo com o chaval aqui por baixo Posso aqui esse estilo daqui e vou lá É, nossa senhora, o cara me arregaçou aqui bem devagarinho Bora, chaval Agora que aqui é muito aberto, viu Tembo aqui e tu? Oi? Tem bloqueio? Tem o que? Bunker Que bunker? Forte Não tem, não tem A cidade onde vocês estavam tinha um quarteto Puta, se eu subir lá no bagulho lá Se eu subir por essa reserva da merda Ok, martiroso O Ricardo falou que tinha um quarteto onde nós estávamos Sim Quer voltar para lá então? É que tem que pegar o cartão do mercado daqui Pois é, tem que pegar o card do best-trone Ó, o Ricardo não veio Essa bolinha aqui está nefada, velho Essa bolinha não vai longe não Tem um subido por aqui, eu acho, velho Ah, foda-se também Qualquer coisa eu morri Vai começar a morrer na nefada, velho É que tu está longe, chaval Não, mas, cara Eu usava na roda de novo Eu não tenho subido não, velho E cara aí, martiroso Que isso, martiroso Como é que eu saio? Não sei como saio Sai do que, cara? Ah, o carrinho? Ele está ali, velho Ele está indo e chupa, eu estou de tudo, velho Maldito, velho E olha para cima, velho Você é da puta Caraca, velho Travei o meu porra do carrinho, mano Vai se fudir, cara Boa chava Nas costas Ai, vai Foda o deslize de mim, vai Toma Toma Parou com aquela mania chata Parou com aquela mania chata? Foda ela Me dá uma bunda Não, pô Isso aí eu... Não Não E aí, continua, né? Fala 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 Se comparei essa moção aqui, Becker? Não. É porque é confio em golfe. É, Martinaus, tem dois atrás de tu. Tem, tem um. Pois é bom, eu gosto. Dois atrás de amor, dois atrás de amor. Uh, tem um shield. Bug, então achei bug e bug, achei bug. Achei bug e tacar nos caras pra dançar aí, mano. Peguei mais um like? Tem também, tem também. Que loucura. Que porra foi essa? O cara tacou em bug e mim nele mesmo, viado. O cara tacou em bug e mim nele mesmo, viado. O cara tacou em bug e mim nele mesmo. Tacou o quê? Bug e bug e mim nele mesmo. Bug e bug. Tem um atrás, tem um atrás. Caramba esse lexado, né? Chabau, pra tu, pra tu. Tá sem arma, cara? Puta, eu achei que tu tava zoando o cara. Como é que eu te falo que que tacou bug e mim nele mesmo? Incrível. Caramba, que merda, cara. Oh, martinazos vagabundo. Ah não, foi Chabau. Como é que eu faço pra dropar mesmo aqui, ó? Obrigado. Obrigado. Quer Chudinho ou... Quer Chudinho ou Becker? Ah, eu aceito. Chabau. Chabau roubou. Só pra te falar. Eu tô com dois, né? Pega aqui pra mim. Não tem mais Chudão, né? Não tinha Chudão no início do game, provavelmente. Tem. Não, tem sim, tem sim. É difícil de achar. Achei uma Sniper se alguém quiser. Eu aceito, se ninguém for pegar. E tu vai dropar o quê? Tem que negociar. Eita porra. O que tu quiser, hein? Eu dropo até a bunda. Eita porra. Ah, hum. É que... É que eu tô indo no carrinho, viado. Achei um que a gente gosta aqui da noite. É de golfe, não, cara. É de golfe, não, cara. Não. É de golfe, cara. Não. O que eu tô aqui, na minha mão, aqui, ó. Vai ser melhor. Ah, dá pra entrar no carrinho? Lógico que dá, viado. Que porra é essa, Becker? Ah, carrinho de supermercado. Alguém tem munição de AR, assim, mais do que 6? Cara, eu tenho 102. Ó a lhama aqui, ó. Vamos pegar a lhama aqui, ó. Esse boneco é bom pra se esconder, velho. A lhama... Não funciona, Max. Eu dropei pra tu e o Becker pegou. É. A lhama não dá loot. Olha aí. Pega, vai. Toque mando tiro, viado. Fazer 3x4 retardado dentro do carrinho de compra. Tá bom, minha munição. Tá bom. Batei. Caralho, duas balas com essa porra. Que porra é essa? Aqui do meu lado. Tá três deitado já, né? Ainda bem que ajudaram, porque... Tô com 3 de munição, então... Não, Ozzy. Ele vai falar robô, né? O chinelo. Será que é bom esse aqui de casa? Não sei, Xabó. Para de andar pro lado. Ó. Sniper. Esse metralhadorão leve que você falou aqui, Xabó. Que dá pra usar com esse MG. Foi o que eu perguntei ao Martinar se era pra usar com esse MG ou com uma R. Uma R é uma voz. É... E a munição? Cara, eu tinha dropado, o Becker pegou, velho. É o que é de fuzil. É, porra. É, agora eu já tô melhor. Que loucura. Tu tá com qual metralhadora leve, Becker? A metralhadora leve. É, o Rambão. Não, cara, a cor... Azul. Ah, SMG, vocês têm munição também? Esse eu... Não, não tem. Não, esse eu tenho. Vai de novo, Xabó. Dropei, cara. Droppista. Como é que é a buzina disso aqui? Esse aqui é pra baixo. É, rapaziada, tá longo. Eles botaram até as rampinhas que tinham no jogo antes. Rampinha? Sabeu, puta. Olha o laguinho. O laguinho pica, tá? Não dá pra nadar mais, né? Eles tiraram o nada. É. É só... É só andar... Não, ele anda. Em câmera lenta, tá? Não, no lago... Nesse lago aqui sim, mas no... Ah, no mar. No mar, assim. É. Nossa, ele caminha, velho, ó. É, é uma voz. Pode ser mais chato. É bom pra... Meio do lago lá, ó. Meio do lago lá, direita. Tô vendo? Ah, ele se mexeu. Não é possível. Ah, ele tá nozando, velho. Eu tô aqui, ó. Vou tomar uma vez pegar alguém. Vou tomar uma vez pegar alguém. Tomou muito tiro. Quem pegou o Fender? Eu e o Becker. Becker, né? Volte não, tá? Por favor. Tô. Como que tá, Becker? Tá lá no agulhinho. Quase ele tomou aqui. Aqui ainda tem um, cara. Agora subindo aqui. Acho que tinha... Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá lá. Wesley, tem dois embaixo. Dois embaixo. Consegue marcar onde? Dei, tem um. Dei, tem um. Dei, tem um. Tem dois dentro do prédio com o nosso. Finalizei. Nossa, coisa horrível. Tô vendo, se ele sair aqui, eu dou nele, Becker. Tem um aqui, ó. Pulando aqui. Tá indo na tua direção, Martinazzo. Em cima. Becker subiu. Toa, Zé. Por favor. Tem que ir, tem que ir, Vian. Tem outro homem. Os dois tão em cima. Não consigo subir ali. Não consigo subir ali. F. Eu desculpa. Tem um que eu tirei o shield. O cabeça de abóbora. Como é que eu entro aí, Vian? Tem que passar nesse lago aí, cara. Ah, que raça. Tô indo, tô indo. Tô indo na leite então, mas tô indo. Tô indo, tô indo. Tem um aí em cima, tem um aí em cima, Martinazzo. Pulando. Tirou o shield. Pegou, derrubou. Tô chegando, tô chegando. Pegou fenda, pegou fenda. Pegou fenda. Pegou fenda. Pegou fenda. Pegou fenda. O cabeça de abóbora. Vou salvar a posição mais. Foi lá em cima. Tá lá em cima, ó. É aqui. Eu não consigo subir lá. Pegou o cartão dele. Pegou o cartão dele? Peguei. Também do outro lado. O fio do D1 tá lá em cima. Tá aqui, ó. Tem que subir dentro do bato do bagulho aqui. Eles vão ficar trocando com ele? Primeiro eu vou subir e matar o cara que eu deitei aqui em cima. Eu acho que rezaram. Não, ele tava bem no céu. No teto, no caso. Então, ele também tava no teto. Ah, ele carregou o maluco. Só o back aqui na frente, velho. Eu tenho um bunker. Tirando em mim? Tirando em mim, lá de cima. Ah, já vi, já vi, já vi. Quero saber como é que eu faço. Que pariu. Ó, o cara morreu aqui. Eu tô sem visão dele, velho. Eu tô só vendo... Eu vou morrer no lago, cara. DHS1 em cima. Saiu, saiu, saiu. Eu vou salvar o back aqui. Ele tá ativando em ti ali. Aham. Tá, eu sou o real, Beck. Cara, pelo menos que eu tô sem lugar pra mirar no cara aqui. Tem um sniper de 10 bolas aí, Beck. Onde eles estão? Ah, tá embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Tá queimando. Tira aí 24. E nas costas, Xabal. Costas, costas. Aqui. Eu dei um aqui. Tá tirando em mim. Tá na vida. Mais um tiro, mais um tiro. Tá atrás do carro. Pegou a fenda. Pegou a fenda. Pegou a fenda. Pegou a fenda e foi pra onde ir? Ah, tá voando ainda. Tá voando, tá voando. Tá no cartão do amigo. Lá no carro roxo. Lá no carro onde ele tava. Aqui, ó. Não vejo. Tem que pegar o que eu não vejo. O cartão do amigo foi embaixo. Tá. Tá. Só por aqui. Só por aqui não. Também não vi nada. Tem uma dose aí em algum lugar? Sim, duas. Ele tá atrás da árvore, mano. Filho da puta. Matou? Ah, beleza. Tem uma coroinha aqui. Alguém tá carregando o mini shield aí? Tô, tô, tô. Não, eu tenho aqui no caso. Ah, é que eu preciso. Eu preciso. É que... Tô com um aqui. O Xabal tá com o resto. Dropa dois aí, Xabal. Tem um embaixo aqui na água. Tá. 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 Esse vídeo de caça é bom, tá? Eu fiz vídeo de caça. Estrago. Alguém tem munição de novo? Ah, ele? É. 460 aí. Caralho. Tá sobrando. Tô pouco. Eu peguei 150 aqui. E do lado é torres tortas, né? O que dá se não ver o cara do lado? Agora sim. Agora sim. Tchurururururum. Tá cuidando, ó. É o Becker tá longe. O Becker tá longe. O Becker tá longe. Tá aqui de cima aqui, ó. Caralho. O argo deixa o cara lento pra caralho. Opa, tem um shieldão? Tu vai deixar o shieldão? Vou. Vou usar. Bora lá, Marteira. Já tem cara lá perto do Becker. Tudo não, não. Vou pra dentro da... Quit. É. Dá onde é que tão tá tirando o Wesley? Sim. Apertava que ser só um, mas... Não caiu direito. Tudo aqui, ó. Tido pra cá. A gente tá voando. Tá aqui nesse morro. Tá esperando o drop, eu acho, viado. Tem um drop caindo ali, ó. Tô indo. Pode subir ali. Pois é, só dá pra chegar com o sigo do levo, né? Tem um bunker. É ofenda. Cara, tem um shieldão aqui. Vocês não querem pra ficar fogo? Cadê vocês? Eu uso o... Não, pra todo mundo. Todo mundo tá lá. Eu tô com 70, tá ligado? Não vai pra tomar toda essa porra aí junto, Wesley. Não, mas ele enche de todo mundo, eu acho. Não, só vim tomar, só vim tomar. Que isso? Eu dropa pra vocês. Qualquer que é treinou isso? Não pode tomar. Não, foi eu que sei querer. Tem um lá outro. Mas se dropa um sujo. Nossa, e ele não dropa pros amigos. Caralho, que bosta. Nossa, foi muito iludido. Tá, tem seu no morro aqui ainda ou não? Tem, eu vou pegar uma fenda pra subir aqui. Qual, era esse morro aqui? Era. Tá. Becker trocando. Tá no vídeo aí, Becker. Cadê ele? Baixei. Carro pra baixo. Pegou o fenda. Tô bem. Meio pra onde ele foi. Tô vendo ele. Tá indo pra esquerda. Tô vendo ele. Esse aí tá aqui, caindo aqui, ó. Pegou o tirolheza do morro. Quase deitou um, vou cair. Quase deitou um. Costas, Becker. Vamos subir lá em cima. Nossa, eu tomei costas, tomei costas. Tomei costas. Desci, 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 que eu ia morrer. Martinas, tu vai tomar costas, cara. Tô correndo, caralho. Não, tô só te avisando, cara. Preso, viado. Tô gravando lá também. Tô perto do Becker. Tira o liso do Becker. Tô dançando. Tô pegando o bagulho do Ricardo lá. Os caras tão lá, os caras tão lá. Tem que tá lá. É verdade. Eu tô sentindo. Tem cara aqui, ó. Caralho, eu caí também, velho. Eu tava dois dos milhos. Bate um dos milhos em mim que tem cara vindo. Caralho, a costa dele também. É. Não, o Jack. Ele vai vindo aqui assim, ó. Não, parou de vindo, desistiu. É dois aí, é dois. Tá todo mundo morto, já? Olha lá, ali, olha ali, eu vindo, 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 vindo. Vindo, fechou o time, fechou o time, na verdade. Foi esse aí que pegou. Ah, tem que retardar. Fechou o time. Martina, eu acho que também tava atirando na terra. Podia falar isso. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Lá no morro, pé no morro. Tô chegando em tudo. Boa. Caralho, diz que ninguém tem shield. Ninguém tem shield. Não. Já não tinha. Já não tinha quando tava vivo, imagina agora. Cadê o bagulho de chabal? Tá bem aí na frente aí. Lá na casinha. Tá na divisa ainda, tem play pra me pegar. Mas tu já foi pego, cara. Eu vou morrer. É. O chabalho tá na divisa, tem play pra pegar o Ricardo. Não tem locomoção, mas esse cara tirou o rabo do mal. Ó, traz, 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 traz. Filho da puta, mano. Nossa, era só ele, velho. Não, era só o grupo dele. O grupo dele, é. Caralho, cara. Selecionando a dancinha, olha. Que corno, mano. O cara tava de mim. É, mas ele tinha construção, legal. Tá bom, me bosta aqui, bosta aqui, bosta aqui. Bosta que é bom, porra. Boa, aquela vaninha, cadê no cara, se eu acerdo na HS? O que que é esse escudo de 50 que tem do lado? É um escudo de 50. Quando que eles adicionaram isso? Que eu não tô lembrado. Acredito que foi ano passado, porque quando eu comecei a jogar, ai. Capítulo 3. Tá em qual capítulo mesmo? Quatro. Pode ser. Quatro temporadas. Tem um squad vindo junto. Ah, de novo, cara. Um, acho só um chudinho. Um squad ou dois squad, agora não tenho certeza. Eu quando cai, não acho porra nenhuma. Esse squadzinho é toro, tá muito bom. Uh, achou um chudão. Ah, que isso. Chega até me engasgar. Hum, engasgo. Não tem ninguém contigo, hein. Amigo? Tá. Tem? Tudo bom, eu já tô indo. Pegando. Tá aqui em cima. Tá tomando suco. Tomei do lado, tô meio do lado, tô meio do lado, tô meio do lado. Do lado, do lado, do lado, do lado. O que que tá fazendo esse barulho, cara? Não, sou eu. Deve ser o Chabó. Olha aí, ó. Vem, Chabó. Ele avisou que ia sair? Não. Não. Vai voltar. Vocês puxaram? Lá, tá plantando. Tu tá com o microfone aberto no jogo, merda. Chega aí. Ih. Olha lá o pessoal lá morto. O cara foi no banheiro, viu? Nossa, merda. É, o Becker pode ir no banheiro no meio da partida, eu não posso? Mas é que ele volta, né? Tem cara dos dois lá, Chabó. Escolhe pra quem tu vai morrer. E ele é vivo também. É, tem um negocinho pra tu fechar o pano. Eu não sei usar esse aqui. Tirei no teu pé. Não, no teu pé não. Morreu. Aí, ó. Ih, meu. Não, não. Mas tu tem que tá no galo aberto. Quero ver o Chabó quando tiver a bolinha. Espera, espera, espera. Ora, morreu não, Marquinado. Aí, ó. Agora os caras tão ferrados. Boa, coloca a cabeça pra tomar um tiro. Tá. Dá pra salvar o quarto de você, então. Dá ou não? Dá ou não? Dá. Dá, cara. Só tem que ir rápido, vou lá. Não. Isso aqui não vai dar de queda? Toma. Só o tronco aí. É. Ih, não. A gente é bagunho de cara. Vai, Chabó. Vai, Chabó. Vai, Chabó. Ó, na fronte. Eu vou ver o meu carrinho, hein? Cara, como é que vocês morreram tudo, viado? Ah, tiraram, né? Realmente, com tiro. É que a gente tava em trio, né? Os caras estavam em quarteto. Ah, fiz sentido. Se tiver tudo junto, eu consigo pegar um. Consegui pegar os três. Agora, se tiver separado, acho que alguém vai perder o tempo aí, velho. Não, cara. Eles tão na frente do lugar onde eu tô. Se tiver tudo junto, eu pego um. Muito bom. Dá pra pegar os três ao mesmo tempo? Se tu pegar, sim. Ah, é que tá com a atendimento. Pra pegar, não cai. Morreu. Meu Deus. Sim. 41, 40. Vai dar, eu acho. Nós estamos tudo juntos ali. Tá, eu e o Becker na frente do negócio e o Ricardo tá dentro. Eu vou seguir. Posso ir pra ajudar o Becker? Vai, 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 vai. Tô na rua, eles tão na rua. Pega a esquerda. Vai reto aí. Reto, reto, reto. Aí eu tô dentro e em cima. Em cima. O cara tá em cima ali. Boa. Monstro. Eu lembro que ele faz merda no banheiro, que ele vai fazendo um jogo na gameplay, gente. É de vez em quando faz também, daí fica p***. Sempre que pode, né? Sempre que existe. Sim, fico. Dá uma dançadinha pros negos aí. Os negos, nós três. Aí, ó. E aí. Caralho, que bundão, hein, Xabó? Peraí, cara. Onde é que tu gosta dessa boneca aí, cara? Toda, toda... Que passe, cara. Agora são sete anos, só pra... Iniciar todo mundo. É. É que ele não tá andando. Precisa ver quando ele fica andando. O porquê não nasce ninguém em fenda. Vai nascer tudo em cima da rua. Oba. Pronto. Eu voltei. Vamos ver a sapatilha, hein? Coisa boa que volta todo mundo junto. Coisa boa que eu não sei nem o dia que eu morri. Au! O vagabundo pegou minha arma. A única que eu tinha. Coisa boa também. É, Bec, é que se fodeu. Eu não sei como é que se fodeu, cara. Não morreu, cara. Todo mundo morreu, cara. Eu não estudo. Por que eu não morri? Tava fazendo... Tava parado. Eles respeitaram a tua cagada. Vai, sim, porra. Não, acho que não, não. Caralho, o Xabó tá lá na casa do caralho, gente. Tá bom, tá todo mundo vivo. Quem quiser do mini-shield, só avisar. Tem uma bazuca aqui, ó. Jogar com o Xabó, é sim. Tava no tiro, tava no tiro, tava no tiro, tava no tiro! Caralho, velho. Ali, tá. Ali, ali, ó. Ali, ó. Eu tô indo lá. Mas aí, na esquerda tem também. Nossa, nossa, nossa. Os malucos são muito bons. Os malucos são muito bons. Eu acabei de salvar, velho. Que loucura, cara. Irmão do Ítalo. Será que o Ítalo tá junto? Que nojeira. Acabou rindo esses caras, filho. Loucura. Que ela fez comigo. Deu só pra bandido. Sem medo de se apaixonar. Olha o Xabó lá em cima. Fica quieto, cara. Os caras vão escutar, Martial. Eu acho que vão. Morri. Ai, caralho. Como é que o maluco subiu tão rápido aqui, velho? Voltar de novo. E, cara, você vai morrer aí. Você continua aí, cara. Ele deu uma arma decente, cara. Essa famosa é muito ruim. Não sei nem por que eu ia morrer, mas daí eu já sei. O Xabó lá me jurou de morte. Ó, tá indo de carrinho aqui, ó. Caralho. Aí, parceiro. O Xabó lá me jurou. O Xabó lá me jurou. Já foi, cara Já foi atrás dos caras? Não Boa Já foi salvo E salvo? O Ederson Becker foi salvo Ah, tá Falta eu, cara Por que eu não consigo trocar de... Ah, tá ok O Ederson Becker está parado Muito obrigado, senhor Ricardo O outro vai ser a van Tem cara aí, Ricardo? Tá O Becker está em cima da van Eu acho que o Becker não está no... O outro Se um pegar o card, o outro pode reviver? Pode É assim que foi feito Não sabia disso Não sabia disso Muito bom Muito obrigado, senhor Chablau Cara, ninguém lutou aqui Minas? Trocação pra cá Vixe, tá vindo uma galerinha pra cá, tá? Ó, tá enchendo aqui Trocação grande aqui em cima desse morro, velho Sempre assim É o morro de Torres Storch Sempre da pauleira Quem pegou a fenda? Não foi Não foi nosso Não droppando Droppando aqui, eu acho Droppando aqui, ó Calma aí, caralho Ah, bem em cima de mim, quer ver? Não, eles estão ali onde eu marquei Um cara droppou bem na minha cabeça ali Tá descendo Meu Deus, tem mais um squad chegando, Ricardo Boa, vira o Becker agora Caralho, que partida louca, cara Eu corri, Ricardo Eu tô parado aqui Vou me realocar aqui Tá aqui dentro O Wesley tá ali Eles estão matando os caras Se nós pegar o refregue ali Aí se ele segurar Tá com arma aí, Ricardo? Tô O problema é que eles mataram a galera dali Ricardo, me fudi Nossa, mano Vai se fuder Que porra é essa aqui, mano Tem quatro magrão Tudo junto Eu também Tá morrida alguém Que sobra Tchau.